Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área pra aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês qual é a melhor forma de você lucrar com as múltiplas. Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor pra vocês. Beleza? Galera, pra quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo. Aqui no meu canal no YouTube, mais de 3 milhões de visualizações. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. No meu canal free no Telegram, top demais também. Mais de 26 mil pessoas lucrando diariamente na faixa com as entradas que eu mando lá, padrão Edivan, pra vocês conhecerem o meu trabalho diariamente, que é top demais, beleza? Antes de começar, eu quero falar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Bet7. A Bet7 é uma casa de apostas que tem uma das melhores odds do mercado. Tem diversos, diversas opções pra você apostar. Top demais. Vou deixar aqui abaixo na descrição um link pra você fazer o seu cadastro e você vai digitar Edivan Tips. Galera, é Edivan, E-D-V-A-N-T-I-P-S. Tudo maiúsculo. Galera, tem muita dificuldade. Eu não tô ganhando bônus. Tem que digitar certo. Tudo maiúsculo. Edivan Tips pra você ganhar. Vou deixar aqui na descrição, no vídeo, vai estar o cupom. Coloca lá. 51 de bônus pra você já começar a conhecer os investimentos, né, da casa e já começa a lucrar. Beleza? Vale a pena você dar uma olhadinha lá. Show de bônus. Galera, vamos lá. Muita gente, tem muita gente que é fissurado, né? Fissuradaço das múltiplas. O que é as múltiplas? As múltiplas é uma combinação de jogos onde você pode ganhar uma quantia elevada se você acertar todos os jogos daquele bilhete, daquela múltipla. Por exemplo, você apostou quatro times. Por exemplo, o Palmeiras jogou com o Santos. O Palmeiras vai ganhar. O Corinthians jogou com o São Paulo. O Corinthians vai ganhar. O Atlético Mineiro vai ganhar do Cruzeiro. E o Bahia vai ganhar do Fortaleza. Aí você acertando esses quatro jogos, essa múltipla ali é bem uma... As odds se multiplicam entre elas e aí dá um grande número ali e aí você batendo, você ganha um belo valor. Então as pessoas, elas se iludem, né? Com a falsa visão mesmo de achar que vai ganhar muita grana com as múltiplas. Então eu vou falar pra vocês aqui alguns pontos importantes pra que vocês possam analisar antes de fazer uma boa múltipla. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é filtrar os jogos. Antes de tudo, você precisa fazer uma boa filtragem dos jogos pra você saber quais jogos vão estar naquela múltipla que você vai fazer. Então filtre os jogos um dia antes pra que você faça ali, tenha um bom prognóstico, uma boa análise dos jogos. Porque você filtrando, você vai conseguir peneirar ainda mais a concentração de jogos pra que você consiga alcançar o êxito na sua múltipla. Importantíssimo passo ali, lição de casa pra vocês. Quando for fazer uma múltipla, vai lá e filtre os seus jogos. Beleza? Segundo ponto, analise o que representa o jogo em si pras equipes. Por exemplo, acabou o Campeonato Brasileiro recentemente. O Atlético Mineiro se sagrou campeão brasileiro. E é como algumas rodadas de antecedência. O Atlético Mineiro está se importando com o jogo, os próximos jogos que aconteceram depois de ele ter sido campeão? Não. Ele estava focado na Copa do Brasil. Então ele vai entrar com o time reserva, ele vai entrar com jogadores talvez até do sub-20, juvenis ali, pra colocar a galera, a molecada pra rodar. Então você vai, mesmo que é o Atlético Mineiro, por exemplo, tá jogando com a Chapecoense, você vai apostar na vitória do Atlético Mineiro tendo essas informações de tudo isso? Pode acontecer que a Chape ganha, pode ser que aconteça ali um empate. A mesma coisa o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras, tricampeão da América, foi campeão recentemente. Vai dar importância pros próximos jogos? Deu importância? Não deu. Então mesmo que o Palmeiras vai jogar com o Lanterna do Campeonato Brasileiro, você vai acabar apostando na vitória do Palmeiras? Apesar que aconteceu a vitória do Palmeiras? Não, mas você vai ter um, analisar o que que aquele jogo representa pra ambas equipes. É muito importante você analisar isso pra que você consiga mensurar a odd pra que você possa, pô, essa odd aqui é de valor. E aí você entender e conseguir enxergar o objetivo pra aquela múltipla que você vai fazer. Fechou? Terceiro ponto importante, eu acho que essa dica é valiosíssima. Coloque no máximo quatro jogos por múltipla. Quatro jogos por múltipla. Não adianta você colocar vinte jogos, dez jogos, quinze jogos. Recentemente aconteceu, é um fato inusitado, o cara ele colocou, apostou, se não me engano, dez reais pra bater numa odd de um milhão. Ele ficou por um jogo. Então pode acontecer, pode acontecer de tudo isso, as variáveis do mercado fazer com que isso aconteça. então é muito importante, não tem necessidade de você colocar dez, vinte jogos porque as odds vão aumentar, vão dar odds de cinquenta, sessenta. Pode acontecer de bater? Pode acontecer, mas é muito importante e muito mais fácil você acertar uma combinação de três, quatro jogos do que uma combinação de vinte jogos, não é verdade? Esse é um ponto muito importante que você deve nas suas próximas múltiplas colocar isso em prática. Fechou? Quarto ponto, importante também, fique atento às zebras. Pô, Divan, como assim? Se você está apostando no jogo e aí tem um time que é amplamente favorito, amplamente favorito, você vai acabar apostando no favoritismo e acabar apostando na vitória daquele time. E aí vem o time adversário e faz um gol e acontece uma zebra, uma zebraça, acontece essa zebra. Entenda, galera, que em 2% de todos os jogos que aconteceram nas últimas cinco temporadas, aconteceram 2% dos jogos. Então, se teve uma grade ali de, eu falo isso a nível mundial, aconteceram zebras. 2% equivalem, equiparam ali as zebras no futebol mundial. Então, pode acontecer, pode acontecer. Por exemplo, se apostar na vitória do PSG contra o Lanterna da Liga Francesa e você acabar, o PSG acabar perdendo o jogo, acabar empatando o jogo. Então, isso pode acontecer. Fique de olho nas zebras, analise, analisem qual foi o prognóstico daquele jogo, daquele confronto, quantas vezes aquela zebra ganhou naquele confronto para que você consiga ser mais assertivo com relação às suas múltiplas. Fechou? Quinta e última dica, braba assim, que eu acredito que essa vai dar uma virada de chave na mente de vocês com relação às múltiplas. Não apostem muito dinheiro. A galera já recebeu diversas mensagens, diversas mensagens, tanto no meu Instagram como no meu próprio Telegram. a galera que dá all-in nas múltiplas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça. Não coloque todo o seu investimento em um único bilhete, em uma única múltipla. Isso beira a loucura, galera. Não faça isso, não. Coloque no máximo 0,25% da stake. Ivan, o que é isso? Você vai pegar a sua banca, se ela for abaixo de R$1.000, dividir ela em 33 partes. Se ela for de R$2.000 a R$5.000, dividir ela em 40 partes. Se for acima de R$5.000, você vai dividir ela em 50 partes. Depois que você dividiu, você encontrou o valor da sua stake. E aí você vai pegar, vamos supor que deu R$10 o valor da sua stake. Você vai dividir a sua stake em 4 partes, que equivale a 0,25 dela. E aí sim você vai apostar nas suas múltiplas. Por exemplo, se você fez 4 múltiplas no dia, equivale a uma stake inteira que você aposta diariamente no seu padrão de jogo. Então é muito importante você ter essa consciência, você ter esse discernimento com relação às múltiplas, que não é bacana você colocar muita grana, porque isso acaba criando um ciclo vicioso e você acaba perdendo tanto muita grana e também perde qualidade de vida, perde saúde mental e financeira. Então é muito importante utilizem apenas 0,25% da stake. Ah, Edivan, eu ganhei aqui numa múltipla, ganhei numa odd de 10, poxa, se eu tivesse colocado mais grana, se você tivesse colocado mais grana numa odd, numa outra múltipla, provavelmente você perderia. Então trabalhe as múltiplas como uma forma de alavancagem, não trabalhem ela de uma maneira só padronizada, vou trabalhar só com múltiplas, não, trabalhe ela de maneira para fazer uma alavancagem e aí sim você vai conseguir ter uma consistência maior nesse mercado. Beleza? Se você gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, muito importante você ativar o sininho para que você receba o conteúdo diariamente que eu posto aqui no meu canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo que é sensacional, show de bola, para que eu possa cada vez mais produzir o conteúdo top de valor para vocês. Lembrando também que eu tenho um grupo VIP no Telegram, mais de 4 mil pessoas já passaram pelo meu grupo VIP, mais de 14 meses fechando no positivo, vou deixar aqui abaixo na descrição, você faz a sua contratação, em pouquíssimos dias você já começa a lucrar e já recupera o valor investido. Beleza? Tamo juntão, é nóis e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.